Ainda no departamento dos chistes e anedotas, não sei se vocês sabem que os argumentos para os para os golpistas, para a ultradireita, dar o golpe de 64, é que eles queriam lutar contra a corrupção. Eles queriam lutar contra a corrupção. Foi por isso que nos deixaram este país, que é uma coisa tremenda, né? Nós temos gerações de cleptomaníacos no poder, né? É uma verdadeira... cleptomaníacos, já não há como falar. Vocês sabem da notícia do dia, que é que descobriram que no Mato Grosso do Sul haviam outros cremas de propinas, semelhante a do Amapá. E ainda faltam duas semanas até as eleições. Nós temos um governador que foi preso e saiu, e o outro que deve estar entrando em cana entre hoje e amanhã. Faltam duas semanas até as próximas eleições. Quantos mais não poderão ser presos daqui até a 3 de outubro? Isso é que é o bom de campanha eleitoral, porque as podres aparecem na superfície, né? As cobras começam a se devorar umas às outras. Então é a temporada de canibalismo político explícito. É pornografia política aberta, né? E agora os políticos, aparentemente, os gestores do Estado, só entram em reuniões com gravadores secretos. Vocês viram? Pela internet, vendem canetas que são gravadores secretos, filmadoras secretas. Todas as reuniões agora, aparentemente, são gravadas. Então, a bomba é que, não só um testemunho, como aquele que foi pego com... Como se dizia antigamente, com a pata na poça, né? Com a mão na tigela. Ele tem uma caneta, onde ele tem uma gravação, e ele pede depois um programa de colaboração, como se diz? De delação premiada, para ter uma absolvição. Com a delação premiada, rapazes, meninas, meus colegas, teremos duas semanas emocionantes até o 3 de outubro, porque vem mais por aí. Não vai ser só no Amapá e no Mato Grosso do Sul. Valdo. Tanto as perguntas como a intervenção do Ricardo foram muito interessantes. Eu vou complementar. Eu morei na Argentina, também, durante dois anos, e sempre me surpreendo. A Argentina é um país super culto, refinado. Os que conhecem, acho que poderão confirmar. E sempre me surpreendo, quando eu chego em Buenos Aires, fico pensando que aqui se mataram 30 mil, pelo menos 30 mil pessoas, num país que tinha 30 milhões de habitantes, significa 180 mil mortos no Brasil. A relação. Nós tivemos cerca de 500, mais os mil no campo, durante o período da ditadura. não há comparação. Tem a ver com a forma de funcionamento da classe dominante brasileira e da classe dominante argentina. A ditadura pensou. Está bem que o imbecil do Mourão Filho se declarou uma vaca fardada, era a piada dos anos 60, que não entendia nada de política e quase que estragou o golpe. Quase estragou o golpe. Mas, eles usaram de toda a tradição da classe dominante brasileira para manter algumas instituições funcionando, para manter a continuidade. Em alguns momentos, fechados, demitiram juízes, caçaram deputados, mas não fecharam o tempo todo o parlamento. Não fecharam o Supremo. Permitiram algum tipo de funcionamento. E foram ajustando a repressão às necessidades de manutenção do regional. Então, isso é... Eu também sempre me interroguei como é que acabaram. Havia um terço da população. Tá bom. Nos aviso que temos só cinco minutos, eu falo rapidamente. que havia um terço da população de Buenos Aires que era negra. Dizem... Depois eu descobri alguma coisa. Uma parte morreu na Guerra do Paraguai e outra, quando houve epidemia de varíola, fecharam os bairros e morreram dentro dos bairros. Mas é surpreendente que não haja negros em Buenos Aires. Bom, mas aqui eu queria falar uma coisa. Eu não estudei, mas é um tema que eu vivi no Chile, mas eu não estudei no Brasil. Havia, sim, possibilidade de resistência ao golpe. No Chile, apesar da solidez das forças armadas, havia uma organização de marinheiros que não vieram à tona, mas tinha uma organização bem ao estilo chileno, que foram aos dirigentes do Partido Socialista e do MAPO e disseram, bom, nós queremos tomar os barcos. Nos ajudam? Faltou a decisão. Faltou. Foi depois entre a derrota do golpe e o novo golpe. Então, é possível que uma atitude mais... É impossível dizer, é claro. Depois de triunfar, os que triunfam têm razão. Então, é muito difícil argumentar, mas nós temos a obrigação de pensar. Era possível, com a mobilização que existia no Brasil, com a divisão que existia nas forças armadas, estrutural e também por baixo, com a pressão popular, se um Estado se levantasse, particularmente o Rio de Janeiro, as coisas... Por exemplo, os fuzileiros navais que foram reprimir os marinheiros dias antes do golpe, e confraternizaram com eles. Só que aí era preciso passar para a ação, para defender, inclusive, seu próprio governo. Essa é a tragédia de dirigentes como o Goulart e como o Aliente. Para defender, mesmo com o seu generoso... Sua generosa entrega no último momento, ele não soube defender o seu programa e o seu próprio governo. E nós pagamos muito, muito, muito caro por isso, como disse o Valer. Bom, nós estamos acabando o tempo, eu agradeço de novo, foi um prazer, e vocês me fizeram recordar muitas coisas e estudar coisas e aprender coisas que eu não sabia sobre o processo da ditadura, e, particularmente, sobre o governo no Goulart. Muito obrigado. para terminar, quero agradecer a todos os meus colegas professores, que eu estou vendo que vários deles compareceram, agradecer a todos e cada um de vocês que vieram hoje à noite. Espero que tenha sido um debate interessante. Encerramos a atividade, porque o auditório vai ser agora ocupado por uma outra sessão. e quero encerrar dizendo, lembrando, honra e glória aos que lutaram contra a ditadura. Boa noite. Boa noite.